Olá, para quem não me conhece, meu nome é Leoneide Alencar, tenho duas formações, uma em letra e outra em serviço social, também tenho especialização em psicologia social. Gosto também muito, mas muito mesmo, sou apaixonada em organização do meu lar, por isso que vocês vão ver em alguns vídeos meus, eu limpando minha casa, organizando, fazendo comida, porque é tudo que eu mais gosto de fazer. Mas hoje o vídeo vai levar você a uma reflexão, é uma reflexão tão simples, mas que vai mudar totalmente a sua vida. Enquanto eu tomo um chazinho aqui, você toma seu chazinho aí também, e vamos levando aquele bom papo. Espero que você goste do meu vídeo, tá? Então, ó, vá logo deixando aí seu like, tá certo? E se você gostar deste vídeo, deixa aí nos comentários e diz pra mim qual tema que você mais gosta de discutir, Então, eu vou preparar e a gente vai bater aquele bom papo junto, tá bom? Então, vamos lá dar prosseguimento ao vídeo. Olá, meus amores! Tudo bem? Espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez, gravando um vídeo pra vocês, e dessa vez com um tema muito importante, um tema maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar. Tava eu aqui, tá? Ó, tomando um chazinho e fazendo aqui uma pesquisa no meu notebook. Então, lembrei de vocês e disso que vou fazer um vídeo. Vou conversar com minhas amigas, vou aproveitar que é de tardezinha já, quase anoitecendo, praticamente cinco e meia da tarde, e o horário que eu mais gosto de tomar um chazinho, Então, vai ser um chá entre amigas. Espero que você goste do vídeo, que você também compartilhe, que você deixe o seu like e também se inscreva no meu canal. Olha, meus amores, toda vez que você deixa um like, sabe o que que acontece? O YouTube, ele entende que o meu vídeo é bom e vai lançando pras outras pessoas. Quem sabe as outras pessoas também, nossos amigos, nossas amigas, não estão precisando de uma palestra ou até mesmo de um assunto tão importante quanto esse que eu vou falar pra vocês, que inclusive tá aí no tema, né? Que diz o seguinte, você não nasceu por acaso. Todos temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Então, existem dois dias muito especiais, muito importantes na nossa vida. O primeiro dia é quando a gente nasce, não é verdade? Oh, dia maravilhoso! Todo mundo fica esperando o dia do nosso nascimento. Hum! E o segundo dia, gente? O segundo dia mais importante da nossa vida é quando a gente descobre o nosso propósito aqui na Terra. Então, a minha pergunta é, você já sabe qual o seu propósito aqui na Terra? Vocês acreditam que muitas pessoas só estabeleceram o primeiro dia? Sabe o dia que nasceu, faz aniversário, faz festas, comemora o seu dia de nascimento, sua data. Mas, não pulou pra outra etapa, que é justamente descobrir qual o propósito, qual o seu propósito aqui na Terra. Mas saiba, meus amores, que todos nós temos um propósito aqui a cumprir, uma missão a cumprir aqui na Terra. Você já sabe qual a sua missão? Você já sabe qual o seu propósito aqui na Terra? Ou você acha que nasceu e apenas, assim, leva os dias como se fossem normais, como se não tivesse um compromisso, uma missão, né? Mas, não! Saiba que todos nós, que viemos à Terra, nós temos um propósito. E eu vou mostrar pra você o primeiro propósito que nós temos. Hum, o chazinho aqui tá uma delícia. Você já fez o seu? Espero que você também esteja tomando uma xícara de chá nesse momento. Independente de ser inverno ou verão, o chá sempre é bem-vindo, não é verdade? Hum! Tem gente, meus amores, Que sabe que veio à Terra, nasceu, mas não sabe o seu propósito. Então, leva o dia sem compromisso. Quando eu digo sem compromisso, eu tô dizendo assim, em assumir. Ó, presta atenção. Você já escutou alguém chegar pra você e dizer assim, Ah, graças a Deus que hoje é sexta-feira. Vou curtir. Ah, graças a Deus que hoje é domingo. Não vou fazer nada. Né? E outros, É... Já sabem, assim, a regrinha Que na segunda-feira, por exemplo, Acha chato a segunda-feira. Não gosta. Ah, meu Deus, amanhã já é segunda-feira. Já vai começar o dia de novo. Já vou voltar pra aquele trabalho chato. Já fica estressado. Por quê? Porque já vai voltar pro trabalho, Que é um trabalho que ele, que a pessoa, às vezes, né? É... Nem é daquele trabalho do sonho, É aquele que ele almejava, Que a pessoa gostaria de estar trabalhando. Então, já começa a segunda-feira, Já sentindo mal-estar. Vamos agora ao segundo dia mais importante do ser humano, Que é justamente quando você descobre qual o seu compromisso aqui na Terra, Qual a sua missão. É isso aí, meus amores, Porque ninguém veio ao mundo por acaso, tá certo? Todos nós fomos escolhidos por Deus pra vir à Terra cumprir um papel. Olha só o que eu vou te dizer agora. Quando a gente tem compromisso com a vida, né? Então, nós tentamos ser sempre melhor a cada dia. Não é verdade? Mas quando a gente, simplesmente, Não se preocupa com o que vai deixar, Com o legado que nós temos que deixar aqui na Terra, Qualquer dia, tanto faz. Não é verdade? Aconteça o que acontecer, A pessoa não tá nem aí. Por quê? Porque acha que não tem missão nenhuma a cumprir. Não tem legado nenhum a deixar. Mas nós vivemos entre dois pilares, gente. Esse pilar, que é justamente, O dia que a gente nasceu, E o dia que a gente descobre, Qual a nossa missão aqui na Terra. E uma maior missão que nós temos, É colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele é todo soberano. Nós somos criatura de Deus. Então, Ele coloca dentro do nosso coração, O nosso propósito aqui na Terra. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira missão que nós temos aqui na Terra, De fazer. Tá certo? Adorar a Deus sobre todas as coisas. Ok? E... E quero aproveitar, meus amores, E contar a história, Bem linda, A história, De um personagem, Que você conhece, Que é Moisés. Olha só o que aconteceu. Naquela época, Em Belém, Jesus tinha nascido. E o rei Herodes, Sabendo que Jesus, É... Tinha... Já tinha nascido, Então, ele ficou com medo que, É... Jesus tomasse o reinado dele. Certo? Então, pra que isso não acontecesse, Ele pediu que os soldados matassem, Todas as crianças do sexo masculino. Mas, Moisés foi preservado, Porque a mãe dele, Joquebede, Fez um cesto de vinil, Colocou a criança dentro do cesto, E... Colocou no rio. E a irmãzinha de Moisés, Ficou observando, A... É... A água levando aquele cesto, Com a criança, Com o irmãozinho dela, né? E... A filha do faraó, Costumava tomar banho, Ali no rio. E vendo aquele cesto, Ficou, Sem entender o que era, E... Mandou pegar aquele cesto, Com a criança. Quando viu, Tinha lá, Uma criança do sexo masculino, Tá certo? Que era o Moisés. Ele botou, Ela botou o nome de Moisés. Então, assim, Pra encurtar a história, Moisés foi criado, Com a filha do faraó, Mas, A irmã de Moisés, Muito esperta, Chegou pra filha do faraó, E disse, Eu conheço uma senhora, Que pode amamentar essa criança, Que era justamente, Joquebede, A mãe de Moisés. E aí, A mãe de Moisés, Cuidou do filho dela, Ensinou a criança, Tudo, Sobre, Sobre Deus, Né? Instruiu a criança, Nos caminhos do Senhor. Mas, Com uma certa idade, Moisés teve que, Ir pro palácio. E lá, Ele foi crescendo, Mas, Dentro do coraçãozinho dele, Ele entendeu, Que, Tinha um compromisso, Uma missão, Que Deus guardou, Dentro do coração, Aquela missão, Que ele tinha que cumprir, Que era salvar o povo, Do Egito. E o restante da história, Tenho certeza que vocês já conhecem, Então, Veja só, Que missão maravilhosa, O Moisés, Ele teve aqui na terra, E até hoje, Esse legado, Que ele deixou, Tá na Bíblia, A gente conhece a história, E eu pergunto a você, Qual o seu legado, Que você quer deixar aqui na terra, Né? Qual é a sua missão, Aqui na terra? Hoje é o dia, De você pensar sobre isso, Que tal, Você pensar hoje, Qual é a minha missão, Que papel eu tenho aqui na terra hoje, E começar a avaliar, Todos os seus atos, Suas atitudes, Corrigir o que tiver que corrigir, E começar a enxergar a vida, Com outros olhos, E não esqueçam, Tá? Primeiro Deus em sua vida, Tá bom? Então, O vídeo termina aqui, Por hoje, Mas, Logo logo, Eu vou trazer mais vídeo, Pra vocês, Com a temas, Maravilhosos, Tá bom? Então, Até mais, Que Deus abençoe a todos vocês, E não esquece, Tá bom? Deixa seu like, Beijo, Tchau!